Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Valder, seja mais bem-vindo ainda a um vídeo do canal onde eu vou fazer flapnave, eu ia falar o nome do canal, mas eu tô pensando em trocar o nome do canal então eu não vou falar o nome do canal, não vou falar o nome do canal, só tenham duas certezas nesse vídeo a primeira é que sim, eu vou deixar o ventilador ligado porque tá quente pra caramba e a segunda é que Todd é melhor do que Nescau, a Nokia em isso é uma verdade absoluta cósmica do universo parece que eu desconectei aqui meu celular de computador, mas não há problemas, não temam não temam, por quê? Por quê? Porque eu estou gravando por Wi-Fi aqui no áudio deixa eu até ver aqui o áudio funcionando, o áudio funcionando ok, maravilhoso aqui o celular voltou a conectar aqui, olha que maravilha, apareceu o sinalzinho do Android aqui, que lindo e apareceu gente me chamando, vocês vão ouvir esse barulho, ah Azar é de vocês ah é, o azar é de vocês, mas se inscrevam no canal e ativem o sininho da notificação vamos começar aqui o jogo, né, criação do negócio, vamos parar de palhaçada então eu vou fazer aqui um jeito de chamar esses canos aqui pra cena porque não dá pra ficar clicando aqui, jogando toda vez, infinito os canos, né não faz sentido, até que tem umas técnicas maldosas que eu podia usar aqui pra depois que o cano passa jogar outro cano, tem, tem, podia, podia fazer, podia ia dar certo? provavelmente ia dar, se eu ficasse com uns 10 canos aqui, fazendo eles na voltinha aqui mas não vou fazer isso não, eu vou fazer de outra forma eu vou fazer aqui um gerador de canos, que é o mais comum também, é o que todo mundo faz, né e dessa vez eu vou seguir o padrão, porque eu sou uma pessoa que segue os padrões às vezes às vezes então eu poderia pegar aqui um node 2D ou um node área 2D, tanto faz nesse caso aqui o pessoal gosta de usar o node que vai localizar aqui a área, né poxa vida, até que eu esqueci o nome do node, meu Deus do céu eu vou pegar aqui um node 2D ou vou pegar aqui um ou eu vou pegar aqui um que dá localização, vamos ver aqui, dentro dos node 2D se eu acho ele parece que enrola essa maneira, eu não achei, ó, Position, nossa, eu aqui ficando doido, é o Position 2D, eu vou usar o Position mesmo eu pensei assim, ah, não vou usar não, aí depois eu pensei, vou usar sim aí depois eu pensei, não tô pensando mais nada mas faz parte, né é o que acontece com nós, com a gente ok, depois de todo esse drama tô com certeza vocês ficaram sensibilizados aqui com a minha causa é mesmo uma causa sensibilizante mesmo, viu gente, não não se reparem é uma causa sensibilizante eu vou colocar aqui o nome Gera Kano é um nome meio indecente, mas é o nome do treco então, faça o favor, né não me culpem por isso aqui eu vou adicionar aqui um script agora procurar aqui um lugar pra colocar ele vou colocar aqui nessa partinha aqui eu coloco também de scripts olha que organização organizada como é um jogo simples aqui eu não vou criar mais organização ainda não vou deixar aqui o Gera Kano mesmo vou dar aqui um Open vou dar aqui um Create eu vou dar um Create tá que pariu vou dar um Create nossa, falei coisas que não devia ter falado aqui eu vou pegar um Empty não Empty, não Empty, Empty demais vou colocar um No Comments pra ele vir já sem comentário pra não me perturbar muito no script, tá não muda nada só que se eu colocar ele vai vir com comentário aí eu gosto de apagar porque ele fica me avacaiando ok então vamos dar um Create e aqui está o meu Script eu vou criar aqui uma variável var gera Kano ela vai ser igual o que? vai ser igual a preload por que preload? porque essa variável vai guardar dentro dela uma cena olha que coisa mágica que coisa linda é uma variável que guarda dentro dela uma cena então eu poderia escrever aqui o nome de uma cena coloquei aqui mas dá um uns probleminhas meio problemáticos então eu vou fazer diferente eu venho aqui em Cines aqui temos os inimigos o Kano que é o que eu quero chamar vou copiar o Pet que é o caminho aqui tá vendo? aqui dentro do File System ok ok aí eu copiei o Pet vou dar aqui um Control V e o erro vai sumir como por magia viu? viu? vou criar aqui uma outra variável vai chamar Trava Kano var trava Kano inicialmente igual a FALSE ela vai servir para travar os Kano que vai chegar para quem está chegando a programação então essa variável FALSA e TRUE você vai guardando FALSA e TRUE são variáveis BOLLEANAS tá gente? aqui ela tem valor verdadeiro ou FALSE ANE ok? ok então vamos aqui a criação preste atenção eu não sei porque isso está acontecendo eu achei que eu tinha desligado o meu Wi-Fi às vezes eu não desliguei né? depois eu desligo vocês vão escutar as pessoas me chamando por enquanto viu gente? então parciunça aqui eu vou chamar o Kano simples assim dentro do FUNC eu quero FISIC PROCESS DELTA que ele é mais preciso FISIC PROCESS DELTA aqui dentro eu vou ficar gerando os meus caninhos eu vou colocar aqui outra variável var tempo tempo geração sem ser cedilha viu? igual a zero é uma variável íntima que eu coloquei aqui dentro um número inteiro se eu colocar aqui se eu colocar aqui para ficar igual a números float números quebrados não tem problema a Godot ela adapta sozinha variável você não precisa ficar esquentando muita cabeçola com isso não olha que coisa maravilhosa então eu vou colocar aqui tempo geração vai ser mais igual a delta esse delta é tipo um reloginho quando eu faço esse tempo geração ficar mais igual ao delta vai fazer ficar gerando o Kano a cada geração de Kano ok? vai fazer contar o tempo no tempo real mesmo vamos pensar assim em um segundo isso aqui vai estar mais ou menos igual a um segundo bem aproximado de um segundo dois segundos é dois segundos assim por diante vai indo beleza? beleza todo mundo feliz? todo mundo feliz vou falar colocar aqui if tempo geração se ele for maior do que vou colocar inicialmente aqui dois segundos se eu achar ruim depois eu mudo maior do que dois o que é para eu fazer nesse caso aqui o que é para eu fazer nesse caso aqui até eu estou esquecendo o que é para eu fazer nesse caso aqui ok? nesse caso aqui então eu vou colocar para gerar mais um Kano e para ficar igual a zero também né então eu coloco aqui tempo geração igual a zero ok? para fins aqui de fazer esse game vai ficar tranquilo né agora se vocês querem fazer uma coisa assim mais complexa que vai aumentando de velocidade aí eu recomendo de outro jeito que eu também vou ensinar para vocês talvez no próximo vídeo eu vou pensar sobre isso de verdade eu vou ficar pensando sobre isso então vamos lá né então vamos fazer o seguinte eu vou gerar meu Kano aqui na distância então vou colocar aqui if tempo geração igual a zero então quer dizer que o tempo tem que estar igual a zero and travacano igual a igual a false podia ser fake né podia ser fake já que está em inglês né porque que é false false fake a pessoa se fosse false news podia não podia mas é não sabe porque isso quer dizer luminatis ok então aqui gera Kano vou colocar aqui na verdade outra variável var novo Kano igual a gera Kano ponto instância já vai vir com esses parênteses mesmo belezinha bonitinho então aqui está ok aqui vai pedir para eu colocar uma posição para ele chegar chegando né eu vou deixar ele como o filho desse gerador mesmo então vou colocar aqui inicialmente ok position vai ser igual a position ele vai ser gerado dentro da posição que o Kano está inicialmente ok na próxima aula a gente vai modificando isso tranquilo tranquilo obrigado senhor personalidade estranha vamos lá então position igual a position aqui colocadinho agora eu irei fazer o seguinte eu esqueci o que eu iria fazer mas não se preocupe eu já vou me lembrar ó sim já está na posição ele já está na posição certinha não tem muito o que mudar aqui então eu só vou adicionar filho aqui ADD shout nesse caso pode ser filho dele mesmo tá e o nome do filho vai ser o novo Kano ok ok aqui eu vou colocar aqui trava Kano igual tranquilo trava Kano igual a true agora eu vou colocar aqui if tempo geração for maior que zero quer dizer já saiu desse if aqui né então eu coloco aqui que trava Kano vai ser igual a false de novo ou seja aqui eu vou garantir que mesmo que o tempo do computador se confunda ele bata sem querer duas vezes no mesmo tempo que pode acontecer por incrível que apareça ele não vai gerar mais que um Kano por vez com isso aqui está tudo concluído eu vou dar a play e vai funcionar olha que legal só o primeiro cano que eu tinha colocado antes que está na posição meio diferenciada olha só todo tão de cano só que aqui tem a desvantagem que eu falei para vocês né que os canos assim eles não podem aumentar de velocidade oh meu deus ninguém viu nada então eu vou fazer aqui um outro tutorial em que vocês possam mudar a velocidade do cano sem gerar maiores constrangimentos então beleza beleza ok ok então vamos finalizar a aula de hoje até a próxima valeu tchau tchau